Com o nosso José Luiz Tejão, mais uma vez aí pronto, com o seu LP do Capa do Abbey Road lá atrás, o Keep Calm, hoje tá meio do lado ali, o Tejão saiu um pouquinho, ah, Keep Calm, Carry On, tá ali, e eu por aqui. Tejão, quer um cafezinho? Bom dia. Bom dia, bom dia, Tavinho. Você me mandou uma foto numa bicicleta imitando o ET. Isso. E você me mandou um texto dizendo assim, é, no final de semana, e você te mandou um bom dia, eu tava lá na praia, e eu tava inspirado, mandei aquela foto que eu acho bonita, falei, vamos continuar pedalando, porque, na verdade, o sentido daquela foto que eu mandei é vamos continuar vivendo e trabalhando, resolvendo as coisas, porque esse é o nosso papel aqui na vida e na terra. E aí você mandou um recado pra mim assim, Tavinho, não vai virar ET. É. É? Mas eu... Uma foto, é igual do ET. É, do ET, com bicicleta. Eu vou separar ela aqui, eu vou separar ela aqui, depois no final da nossa conversa, eu mando. Tejão, eu não vou virar um ET, sabe por quê? Porque eu já sou um ET. Aí eu imaginava. Vai lá, Ursinho. Eu imaginava. Você imaginava? Peraí, deixa eu botar o café aqui, que eu quero te mostrar uma coisa. Vai lá naquela câmera, Ursinho, porque o Ursinho aqui é... Você conhece a expressão, né, Tejão? One Man Show, One Man Band. O que significa isso, pra quem não sabe? A banda de um homem só, o show de um homem só. Não, não sou eu. É o Ursinho ali na câmera, que tem três câmeras pra ele operar. Ursinho, pega aí o caminhão aqui, que senão vai dar um black aí. Aqui, Tejão, eu vou colocar o meu cafezinho aqui, tá? O Alan já fez a fusão. E vou mostrar pra você uma bexiga que tá aqui, ó. Olha essa bexiga que eu peguei ali. A Band FM está completando seis anos em primeiro lugar. Hã? A Band FM. Nós aqui temos interligação entre todos os produtos da Band. Todos nós divulgamos o grupo, tanto o Nilco Pay TV como o Band. Nós somos todos intercalados. Eu, por exemplo, faço boletins Band News FM, faço também boletins lá na Rádio Bandeirantes. Eles trazem informações pra cá, enfim, esse é o círculo da informação aqui do grupo. E, ó, Tejão, o que eu ganhei também? Eu não vou usar. Eles estão distribuindo também, ó, como presente por seis anos em primeiro lugar da Band FM, um kit de esmalte, Tejão. Eu não vou usar. Mas eu vou levar pra minha neta, que vai fazer nove anos agora. E ela é super vaidosa e adora um cosmético. Deixa eu voltar aqui. Oi. Fala, Tejão. Muito bom, muito bom, Tavinho. E parabéns ao... Conheço a Band do seu João Saad e do Jone. Pessoal sempre espetacular. Parabéns aí à nossa Band também, Terra Viva. Bom, vamos lá. Olha que lindo, que lindo, que lindo. Olha, você tem hoje como destaque aí um case de sucesso no leite. Sim. Com a diretora... Uma dama. A diretora agropecuarista, da Agropecuarista Rex, né? A Maria Antoneta Guazelli, que já tá aí. Cadê a Guazelli? Maria Antoneta, bom dia, obrigado pela participação. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Eu já tomei o meu leite hoje de manhã cedo, que eu tomo todo dia de manhã, viu? À noite eu tomo vinho. À noite eu tomo vinho, mas de manhã cedo eu tomo leite e suco de laranja. Bom, os Guazelli são um sobrenome conhecido lá do sul do Brasil, é isso? Sim, tem muito Guazelli no Rio Grande do Sul. Tá bom. É com você, Tejão. Já atrapalhei demais. É, Tavinho, você tem que mandar esse kit aí pra Antoneta, no mínimo, né? Temos que mandar um presente aí pra ela também. Mas olha, eu queria agradecer muito com a gente aqui, a Maria Antoneta Guazelli. Ela é um caso de sucesso no mundo da pecuária do leite e ela é um designer, ela é mais do que produtora. Aliás, os modernos produtores são designers, né? Então, Maria Antoneta, muito obrigado por estar aqui com a gente, contando o caso. E a primeira questão é, como que transformamos a pecuária de leite em caso de sucesso como o seu? Em poucas palavras, nosso tempo não é muito, mas qual é a fórmula, como foi que você desenvolveu tão bem a Rex? Bom, bom dia a todos, Tejão, Tavinho. Muito obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês. A ideia da contribuição e dividir um pouquinho o nosso aprendizado é muito importante pra nós. Isso faz uma grande diferença. Eu acho que o ponto de partida, né? Pra chegarmos onde nós chegamos, são as pessoas. E aí eu vou desenvolver, vou citar ao longo dos itens que eu quero também complementar. Mas a base de tudo é ter um grupo, ter um time coeso, engajado, né? Muito mais do que envolvido, comprometido. O grande desafio nosso é termos pessoas engajadas. E aí eu acho que um conceito muito importante, que foi algo que eu trouxe quando eu cheguei aqui, é o conceito de cliente fornecedor. Porque os antigos produtores de leite, eu lembro muito bem, até hoje eu ouço esse tipo de comentário, eles falam assim, pra quem você entrega o seu leite, né? E eu não entrego meu leite pra ninguém, eu vendo e procuro vender o melhor que eu posso. Então aí entra esse conceito de comercialização, coisa que também não havia. E o time, as pessoas têm que ter a consciência que a indústria é o nosso cliente. Portanto, nós temos que ser o melhor fornecedor possível. Desde o produto, que é o principal, o leite como ele quer, do jeito que ele quer, na temperatura, no horário, etc. Até manter esse relacionamento muito estreito com o nosso cliente. Esse é o ponto. Depois eu acho que tem uma questão que é manejo. Quando se fala em produção de leite, o manejo é tão ou mais importante que qualquer tecnologia que nós tenhamos. E o manejo começa com um treinamento inicial, coisa que normalmente não existe. Você contrata uma pessoa pra ordenhar e você coloca ela pra ordenhar. E seja o que Deus quiser. Ela segue ali. Então esse é um ponto muito importante. que a gente tem que investir muito em manejo, treinamento e mais do que treinamento, monitoramento. Porque não basta também você ensinar uma pessoa... Só um minuto, por favor, que entrou aqui. Ensinar aquela funcionária novo sem monitorar. Porque você tem que fazer aquele acompanhamento. Então aí sim você tem uma mudança muito grande. E a experiência que nós tivemos aqui de sair de 2.300 litros pra ir pra 23 mil em 10 anos sem comprar animais, foi muito baseada em manejo. Que na verdade é um conjunto de procedimentos. E aí nós chegamos nas tecnologias, que são vitais também. Que nos trazem benefícios enormes de redução de custo, de otimização, de eficiência. Mas eu acho que a busca, a contratação de uma tecnologia, ela tem que ser muito objetiva e muito pragmática. O grande risco que nós corremos é o tal do modismo. Porque hoje se fala muito em tecnologia dentro do agro. E a gente tem que fazer essa decisão muito consciente. Tem que ser muito pragmático. Tá, eu vou comprar isso, eu vou investir isso. E o que eu vou ganhar? Quais são os benefícios? Esse acho que é o ponto inicial. E aí tem o ponto do... Oi? Continue. Você ia complementar alguma coisa, por favor? Ah, é. Vou só finalizar. O custo. E aí a gente fala de caixa. E caixa você não precisa ter uma super ferramenta. Tem uma amiga minha que começou a fazenda dela controlando caixa numa caderneta. Aqui nós controlamos no Excel. Ou seja, é uma coisa muito simples. E é toda a questão social, cuidar das pessoas. As pessoas com um ambiente bom de trabalho, satisfeita, elas vão se desenvolver. E é isso que nós precisamos, que as pessoas se desenvolvam e se engajem. Antônia, você falou uma coisa aí preciosa. Tudo que você disse é uma aula. Mas tem um ângulo que eu nunca ouvi. Você falou, eu sou vendedora. E o meu cliente, no caso seu, a agroindústria, não é? E também o consumidor final. Essa palavra, eu, agricultor, eu, pecuarista, sou um vendedor, é a primeira vez que eu estou ouvindo. E esse conceito é fenomenal. Porque quando eu sou um vendedor, eu tenho que cultivar o meu cliente. Belíssima expressão. Parabéns. Nunca tinha ouvido. Nós temos pouco tempo, em função aqui do nosso tempo, mas eu sei que você também está providenciando aí uma coisa genial, que é biogás. Biogás é uma coisa espetacular para o país e pouca gente usa, só 2% do potencial. Rapidamente, os benefícios que você vai ter aí com esse biodigestor que eu sei que você está construindo. Ah, ótimo, Tejão. Esse é o nosso projeto do ano. Dedicação e prioridade total. Realmente é maravilhoso. É um projeto que nós iniciamos no fim do ano passado. E os benefícios são inúmeros. Vou citar os dois principais. Primeira coisa, ele faz parte da famosa integração pecuária e agricultura, que a gente tanto busca e tanto precisa. Então, hoje nós temos os nossos animais confinados. Vocês imaginam a quantidade de dejetos que nós temos. E esses dejetos são uma riqueza em termos nutricionais, em termos de fertilizantes para a terra. E precisam ser muito bem aproveitados. Então, essa estrutura de biodigestor, o benefício número um é o tratamento desse líquido, desse dejeto. Ele passa por esse tratamento e, portanto, ele é um fertilizante muito melhor do que hoje usar sem esse tratamento do biodigestor, para depois ser usado e fertilizado nas lavouras. E nós temos a comparação das lavouras que são fertilizadas versus as outras lavouras que não são. E recebe o mesmo tratamento em termos de fertilização, de adubos, etc. A produtividade é muito maior. Então, é uma grande riqueza. E a outra questão é a geração de energia. Porque o custo da energia hoje, para você ter uma ideia, Tejão, é o nosso terceiro maior custo na produção de leite. Ele só perde para a dieta, que é 50% do custo, e para medicamentos. Então, ele é o terceiro maior custo. Então, o biodigestor vem trazer esses dois grandes benefícios fundamentais. É o caminho para a produção de leite. Não tem outro jeito. Principalmente a maioria das grandes produções que trabalham com confinamento. Esse é o caminho. Muito bom. Muito bom, Tonieta. E que o Brasil pense nisso, porque dá uma independência a todos os agricultores brasileiros, de todos os portos, nas áreas até mais remotas. Tavinho, eu queria te convidar para você fazer um encerramento com a gente aqui, junto com a Antonieta, deixando aqui para o encerramento. A questão é bem síntese, bem curta. Pecuária de leite vai fazer parte, nessa nova década, de um grande item brasileiro, que já é importante, mas muito maior, futuro do leite. Antonieta, bem rápido aqui com o Tavinho. Antonieta, Tejão, claro que vai ter, sim. Eu acho que é o grande setor aí do agronegócio que ainda tem muito campo e muito espaço para se profissionalizar. E trabalhos como esse que a Antonieta, a Maria Antonieta, está fazendo, e outros grandes produtores. Eu me lembro que outro dia aqui a gente conversava com o Roberto Janck, lá da LET, e eu conheço a fazenda do Janck. E o Janck está nesse mundo aí. Biodigestor, onde as vacas ficam para a ordenha, tem estrado para que justamente o que cai seja reaproveitado. Maurício Coelho, lá do Grupo Cabo Verde, também está nesse estágio. Eu acho que é o caminho da pecuária leiteira, cada vez mais com qualidade e inteligência. E hoje é o dia nacional de conscientização do meio ambiente. Eu acho que mais do que nunca é isso, é a produção correta dentro dos conceitos mais modernos do meio ambiente, ajudando o meio ambiente, natureza, produzindo, levando um produto de melhor qualidade para o consumidor. Esse é o caminho, não tem volta. Aquele negócio de ir lá, a vaca solta no pasto e depois vai lá ordenhar de manhã cedo. Isso aí eu via lá em Penápolis, quando eu ia passar férias na fazenda do meu tio João, quer dizer, tio da minha mãe, né? Era meu tio de segunda e tal. Mas o tio João tinha esse negócio, mas naquele tempo era desse jeito. Saía de manhã, ia lá para o curral fazer a ordem, etc e tal. Hoje não, hoje é tudo mais moderno, tá? Eu acho que é isso aí, Tejão. Tá bom, Maria Antôneta? Parabéns, hein? Manieta, obrigado, hein? O que você acha? Vamos para o futuro? Olha aqui, Tejão, vamos. A foto aqui, olha. É essa, Maria Antôneta. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigado. Vamos para o futuro. Olha, vamos para o futuro, com a bike aqui, que o Tejão falou aqui, se eu não ia virar ET, olha lá. É essa que eu mandei para ele, mando para todo mundo. Oh, mas que bonitinho. Só falta colocar um litro de leite aí, João. Você já imaginou? Olha só que marketing, Tejão. Imagina. É que o Spielberg naquela época não pensou nisso, mas vamos pensar. Atenção, olha, o ET, que é o ET, em inglês, em inglês, ET, né? O ET voltando para casa, assim, naquela partida dele da nave espacial, ele todo assim, né? Ele falando, ET from home with milk from earth planet. Legal, pessoal. Tchau. Tieta, muito obrigado pela aula, viu? Parabéns aí. Obrigada a você pelo convite. Sempre à disposição. Um prazer. Ok, obrigado, Tieta. Obrigado, Tejão. E não esqueça, hein? ET from home with milk planet earth. Tchau, gente.